A CIDADE NO BRASIL 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 O teatro cada quem te apresenta, Tisha. Já sabra, 10 de março, 8 horas da noite, já domingo, 18 de março, 3 horas da tarde, na La Tentação Take and Over de Teatro Luna Blog. Para ter ombro na casa, vou te dar um bom banho. Me encanta, frega é culpa boa. De cima até a boa, fango e água de um conto, e terá um bom sope com ele. Lá que ombro bebe, esse aí está tendo o meu pai na casa.